Salve pessoal, aqui é Rafa Barreiro, seu preparador vocal, esse é o Canto do Zero, um canal de canto e técnica vocal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para não perder as notificações dos vídeos que eu posto aqui no YouTube. A gente vai ouvir três músicas, Nua, Pra Rua Me Levar e Uma Louca Tempestade, tudo ao vivo, cantado pela Ana Carolina. Vamos ouvir um pouco dessa cantora e aí a gente vai comentar algumas coisas legais sobre a voz dela. Fica comigo aqui. Olho a cidade ao redor e nada me interessa. Eu finjo ter calma, a solidão me apressa Tantos caminhos sem fim De onde você não vem Meu coração na curva Batendo a mais de cem Pra quem não conhece a Ana Carolina, ela tem esse timbre bem grave, timbre de contralto. Pra quem é tenor, é muito confortável cantar na região das contraltos. Você vai sentir isso, se você começar a cantar as músicas da Ana Carolina, você sente que parece que tá tudo certo com a tonalidade. A maioria das mulheres não consegue cantar nesse tom original, porque é muito grave pra maioria das sopranos. Eu vou sair nessas horas de confusão Gritando seu nome entre os carros que vem e vão Quem sabe então se você é para mim Quem sabe então se você é para mim Corro de te esperar De nunca te esquecer As estrelas me encontram Antes de anoitecer Se você pensar Antes de anoitecer Eu tô cantando na região média da minha voz Não tá agudo Também não tá muito grave Vocês veem que é a mesma região Obviamente ela tá na região mais grave da voz dela Da voz de peito E isso fica muito interessante Porque você tem um timbre muito diferente Poucas cantoras conseguem cantar com esse timbre Porque esse é um registro de voz mais raro Ouça como é pesado Veja como ela é bem afinada Super bem afinada Bater na sua porta de noite Tudo é para mim Quem sabe então se você é para mim Quem sabe então se você é para mim Uma coisa legal de dizer Se você pegar as notas mais agudas Dessa música que ela tá cantando E colocar para a maioria das sopranos Essas notas mais agudas que ela cantou São ainda as notas médio graves Para as vozes das sopranos É interessante porque os registros estão muito distantes Muito distantes Para uma voz feminina do soprano Cantar essa música com conforto A gente precisa subir mais ou menos Um tom e meio Às vezes até dois Dependendo da cantora Para soar com bastante conforto E o timbre ser bem agradável Já é uma outra música E a galera cantando E a galera cantando Que banda legal, hein? Que banda legal, hein? Que banda maravilhosa! Que banda maravilhosa! Que banda maravilhosa! Eu quero sentir o vento pela pele O pensamento me fará Uma louca tempestade Eu quero uma lua plena Eu quero sentir a noite Eu quero olhar as luzes que meus olhos não me tem deixado ver Por exemplo, essa nota É uma nota que para os tenores não é uma nota extremamente aguda Então, as contraltos estão sempre muito próximas da nossa zona de conforto Tanto embaixo quanto em cima Dependendo da contralto, isso acontece com mais ainda percepção para quem está ouvindo Então, acontece essa proximidade entre vozes masculinas mais agudas E contralto vozes masculinas, vozes femininas mais graves Que é o caso da Ana Carolina Então, você percebe que há uma facilidade dos homens cantarem essas músicas Mas não para sopranos que são as mais agudas Muito bom! Muito legal! Muito legal! Muito legal! Boa! Ana Carolina! Ela é uma grande cantora Grande compositora Tem um bom gosto muito grande para as letras Eu gosto muito das letras Das melodias Acho muito legal Se você gostou e entendeu essa comparação Entre as vozes das contraltos Com as vozes dos tenores Comenta aqui Coloca mais opções de contraltos Para poder analisar essas vozes mais raras Com as vozes femininas E eu vou analisar para vocês Me diz o que você achou Eu gosto muito dela Gosto do vibrato Gosto do jeito que ela interpreta As canções populares E eu gosto muito de canções populares Por isso que eu gosto bastante dela Se você ainda não se inscreveu no canal Se inscreva no canal E a gente se vê na próxima análise Valeu! Tchau!